O Superior Tribunal de Justiça considera ilegal cobrar do aplicativo 99 taxa por uso de ruas e avenidas. É que desde 2017 o Distrito Federal, com base em uma lei distrital, fazia a cobrança sobre as corridas do 99, tendo como justificativa o uso de bens públicos, como as ruas, para o exercício da atividade remunerada de transporte. O valor cobrado equivale a 1% de cada viagem realizada pelo aplicativo de transporte. A empresa 99 Tecnologia Limitada entrou com o mandado de segurança e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu ser ilegal cobrar da empresa o uso normal de bem público, uma vez que não há individualização do bem utilizado nem restrição de acesso da coletividade ao uso. No STJ, o relator do caso, o ministro Og Fernandes, em decisão monocrática, concordou com o Tribunal Local, que entendeu que os motoristas credenciados pela 99 usam as vias como qualquer outro cidadão. Para o ministro, reformar tal conclusão demandaria reexames de prova, o que não pode ser feito pela Corte, de acordo com a súmula 7 do STJ. Legenda Adriana Zanotto